Olá aluno, bem-vindo à disciplina Ética e Legislação e Informática nesta reoferta do curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Marcos Guimarães, sou formado em Engenharia da Computação pela PUC-Rio e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense. Depois disso, me graduei como bacharel em Direito. Possuo mais de 10 anos de experiência de trabalho na iniciativa privada e hoje sou professor efetivo do IFES. Nesta nossa disciplina, não faremos projetos ou programas, mas trataremos de um tema de grande importância para todos, o Direito. Apesar de parecer descontextualizado, o Direito está presente na vida do profissional de Informática, indo desde a proteção ao programa até os próprios direitos trabalhistas, sendo, portanto, matéria de grande utilidade. Lembre-se que organização e constância farão com que seu estudo seja mais eficiente. Então, consulte regularmente sua agenda e não deixe a matéria acumular. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço a você!